Oi, eu sou o Pai André Silva, vem buscar um entendimento da sua vida nas cartas tarô e nos búzios, WhatsApp 5532991848102, agora um quadro que você muito gosta, pensa a sua pergunta e escolha uma carta. Nesse momento, concentre-se naquilo que você mais deseja saber, você tá passando por aqui, então vamos buscar claridade, entenda. Pensa a sua pergunta e escolha uma carta, você tem três opções, uma, duas, três, escolheu a primeira, vamos lá. Presença masculina, presença de decisão aí, tá esperando a pessoa amada, pois esse é o momento que está acontecendo, resposta positiva. Vamos aqui em escolher a segunda, um corte definitivo em muitos problemas, risco de fim de relacionamento e resposta negativa, a sua pergunta é de sim ou não, vamos para a terceira, destino bem traçado para você, tá seguindo a linha do destino à proteção de Exu, muito boa aí. Positivo para as suas ambientações e também para as suas ambições, tá? Muito bem, você escolheu, agora interprete, tenha esse entendimento no seu coração e venha nos procurar no WhatsApp 5532991848102 para a carta tarô e búzios, buscando um esclarecimento e entendimento e uma ritualização dentro da sua situação, para te ajudar da menor forma possível, tô te aguardando, estamos no seu começo, axé!